A verdade aqui é que muitos vivem em 2017, mas nós vivemos em 2000 e fazer acontecer Grijemos no gueto, na nossa banda Corvo, a gente canta Minha zona é comanda Agora a gente aqui que manda, de norte a sul a gente anda, sem consumidos tipo GANZA UK a Tuga tem na banda, e sem terror nem canabanda, mato esse beat tipo sou dos lambas Tenho orgulho e respeito onde venho, tudo que eu faço mostra empenho Porque tu então controla, nunca mais falas da minha zona Essa realidade que eu to ostentar, sei que é difícil de aceitar, vendo ou não vais te capituar Grijemos no gueto, na nossa banda Corvo, a gente canta Grijemos no gueto, na nossa banda Corvo, a gente canta Minha zona é comanda Minha zona é comanda Minha zona é comanda Não há becas não, é ta súmbula, é pa túmbula, é pa trá mancar, é pa te roubar, é pa trá soltar, é pa te fechar Crescemos no gueto, na nossa banda, corvo a gente canta Crescemos no gueto, na nossa banda, corvo a gente canta Minha zona é comanda Minha zona é comanda Minha zona é comanda Minha zona é comanda Crescemos no gueto, na nossa banda, corvo a gente canta Crescemos no gueto, na nossa banda, corvo a gente canta Minha zona é comanda 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 Minha zona é comanda